Música Coloque em discussão a indicação 249 barra 2014 Solicito do prefeito do município em conjunto com a Secretaria de Obras do município a construção de quebra-molas na Avenida Presidente Guedes na Major Capitu Essa indicação do vereador Armando deseja discutir com a palavra do vereador Armando Simões Senhor Presidente, senhores vereadores, senhor presidente Este requerimento de minha autoria Eu solicito por questão do fluxo de veículo E dessa cinquentinha que lá agindo Nós hoje temos fluxo de veículo, acho que mais que até a rotação Porque hoje nós vamos estacionar um carro aqui no centro e não temos E por se tratar de uma escola que nós temos como a escola do colégio normal De grande porte E uma avenida que dá acesso à BR-423 Essa rua é muito movimentada com a área maior ao Capitu Se nós ficarmos 10 minutos ali e ver o fluxo de veículo, de moto, é grande E ver uma avenida daquela sem um quebra-molas e acionado à dor Aí muita gente diz Mas é inconstitucional O código de trânsito não pode Não é, nego? Se nós formos analisar o código de trânsito As públicas rodoviárias vão fazer a quebra-molas em frente ao público da polícia rodoviária Aí a gente sabe que é errado Mas lá tudo respeitando aqui é uma autoridade que está lá 24 horas E uma rua que nós não temos guarda de trânsito Uma rua que nós não temos guarda permanente Eu acho que não custa nada Nós corremos quanto tempo E reativar Porque lá tinha um dos quebra-molas Reativar os quebra-molas e colocar mais Porque são dois dias que o pessoal faz e pega E acha que é uma rua que pode andar a 100 km por hora Mas sabemos que a gente Além do nosso pensamento não tem condições Nós sabemos que os veículos Que hoje estão cada vez mais Com o motor mais fortalecidos A essência cinquentinha que está vendo também As pessoas passam pensando que é dono de tudo E passam a furacinar, sem mar, fura tudo E acontece a silêncio Portanto, eu queria contar com o apoio dos companheiros Nesta hora E que o executivo Junto com a secretaria de obra Tenha Olha esse requerimento Que o nome de investimento é pouco Com bons olhos Para o bem daquele setor Que clama e precisa tanto Porque a nossa cidade vem crescendo E nós não temos guarda de trânsito em todo o município E ajudar e resolver muitos problemas